Mas de quanto que nunca vem aqui Salve, projeto palco livro diretamente do estúdio Cajuru Mandar um abraço a todos os mandos aí conectado Mandar um salvão pra rapaziada de SP que tá aqui ó Lembrar todo mundo amanhã, rolê da gangue Bairro Alto, Curitiba, região metropolitana Vamos constar que o rap vai tá louco Manda o Julião Salve Satisfação total, família Ei, dá licença o Rubio com licença pra chegar Mano Kiko, São José, Cajuru é nós que tá Andressa representa rap nacional no ar Bambique é de favela, não é feito pra reboar Segura a responsa e respeita menino bom Que curte rap nacional negou Levanta a mão Se prepara só rajala, rajala de informação Pistola automática na mente dos cuzão Mas que tá fiel Andy no sapato Formação de quadrilha não Banca de aliado Rap de mina responsa Representa pesado Roca tá na caminhada na mente do sol Só os bons raps Batendo forte nos falantes Distância de pé de pé Representando o grandão A mulherada e os moleques No rap, no break dance, no street Ou no grafite Em Curitiba Dá licença meus queridos Mano Kiko na função Representando o sofredor Nas favelas fundão Vim do lado de São José Da ziela assim que é Sem dar boa e pra mané Sem dar fuga de gambé Correndo pelo correto Sempre com muita fé E compromisso na batalha Informação pra molecada Esquecer das quadradas E combatendo o sistema Tudo na mesma levada Bom maluco, grande rap não me joga Redultou, sou Titanic e afundou Os roupa tendo forte nos falantes Abram alas em gol É hip hop nacional No fundo das cadeias Até os centros marginal Se o corre pelo certo Eleva nossa mão Moral Se o corre pelo errado Os porco peça na central Mas também tem o mostrão Sem pegar droga no descanso Prova a pisar na rua Quem não conseguiu um trampo Desse jeito Segue a fila No menor Até o adultão Paga por dinheiro E pistola Profissão russa Vixe, nego é cabuloso Quis pagar de pano crime Amanheceu morto É, é tenebroso Fizca pra dar morte Por um fio Panos que se iludiu O palhaço não sorriu Mas chorou na sua morte Preferiu vida do crime Foi alvejado de nove Pelas nove da manhã Onde é a Vietnã Os trampos continuam com a maior intensidade Sua morteista assiste é pra quem comanda a cidade Alegria pros inimigos Pra sua mãe Felicidade Pra família Saudade Pra sua gangue Vingança Sentimento de maldade Se é que existe mandade Hoje em dia Conta nos dedos Aqueles que são de verdade Paz, justiça, liberdade Paz, justiça, liberdade Igualdade, união As quatro cantos da cidade Paz, justiça, liberdade Igualdade, união As quatro cantos da cidade Pra citar Favela As quatro cantos da cidade As quatro cantos dessa porra Pegando a igualdade Paz, justiça, liberdade Igualdade, união As quatro cantos da cidade Salve Tô de Cajuru Paz, justiça, liberdade Paz, justiça, liberdade Igualdade, união As quatro cantos da cidade Paz, justiça, liberdade As quatro cantos da cidade As quatro cantos dessa porra Pegando a igualdade Paz, justiça, liberdade, igualdade, união aos quatro cantos da cidade Nós que dá favela aos quatro cantos da cidade, aos quatro cantos dessa porra pregando a igualdade Paz, justiça, liberdade, igualdade, união aos quatro cantos da cidade Nós que dá favela aos quatro cantos da cidade, aos quatro cantos dessa porra Cavalou as boas, hein? Salve! Favela tá esquecida, nego, já não é de hoje, o mesmo que te abraça amanhã vai te dar bonde Tô longe o mais chifre e não se esconde, favela tá esquecida, nego, já não é de hoje Leque louco nas treques, segue em frente no jogo, em troco, recebe pipoco no coco Afastando o mal-olhado sem usar a mansa louco, bicho É cada mano cabuloso que encosta no fim de tarde, os chico periculoso Para estar em todo lugar, passar, plano não dá, escuto barulho de rajada no ar, madruga fria Visão ofuscada pela nebrilha em contramorte, em cada esquina, rotina do dia a dia Essa moça dentro da arena, soldado fraco, tica carreira na mesa pra aumentar a adrenalina Sua vida já era, já foi perdida Ela pode levar uma euforia, essa euforia tão grande que é chamada de viagens A adrenalina vai, a mano não resolve nada, seu futuro está na mira da quadrada A transformação para a quebrada faz traçar Só parece um monte de filosofia quando você tá na vala País podre, o antropobre se sente ocupado se esconder Bom de nessas ideias, o rap original não precisa de plateia Palmas para quem? Se o moleque passa fome de menor é grande E do pai não lembro o nome, parabéns o que plantou, colheu Educação não aprendeu, Brasil falhou e o povo se perdeu Favela tá esquecida, nego, já não é de hoje O mesmo que te abraça, amanhã vai te dar bonde Tô longe, mas te vi, não se esconde Favela tá esquecida, nego, já não é de hoje O mesmo que te abraça, amanhã vai te dar bonde Tô longe, mas te vi, não se esconde São novos tempos, vai seguir na trajetória Eu sou do rap, sou família, velha escola Saia do crime, mulher que vai jogar bola Abraça os livros da Valona, a mãe que chora Seu futuro é agora, tenha pressa, sem demora Que me calca, não faça um plano, eu conheço a história Sou CWB, sou gangista Rap da hora Favela tá esquecida, nego, já não é de hoje O mesmo que te abraça, amanhã vai te dar bonde Tô longe, mas te vi, não se esconde Favela tá esquecida, nego, já não é de hoje O mesmo que te abraça, amanhã vai te dar bonde Tô longe, mas te vi, não se esconde E ela tem um poder tremendo de narcotizar as pessoas De intoxicar as pessoas E ao mesmo tempo que ela intoxica Ela eleva muito a autoestima das pessoas Uma elevação quase que falsa Porque depois de 15 ou 20 minutos Essa euforia, essa grandeza volta ao normal E o cara vai ao fundo do poço Se liga só Satisfação total É nóis, agradece aí o espaço É nóis, agradece aí a vez Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau